A indústria da nicotina gasta mais de 100 milhões de reais por dia em propaganda de seus produtos. O marketing dos cigarros eletrônicos se mostra claramente direcionado à juventude. A indústria da nicotina perde milhões de consumidores a cada ano, quase 9 milhões por morte. Os jovens são considerados repositores para esta perda anual colossal de clientes. A propaganda dos cigarros eletrônicos visa atrair meninas e meninos e naufumantes antigos. Adolescentes e adultos jovens têm necessidade de estarem protegidos deste marketing. As propagandas dos cigarros eletrônicos são coloridas como os próprios dispositivos. Lobos em peles de cordeiros. Simples assim. Apesar do apelo descolado das propagandas, a nicotina que há neles gera dependência imediata. Fana-se. 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 Legenda Adriana Zanotto